Música Pessoal, é mostrar aqui em primeira mão a integração do do FC Access com o equipamento Morph Wave da IDM, tá? Então, o Beto vai ajudar aqui na demonstração ele vai fazer um acionamento, né? A mão dele não está cadastrada, as digitais Acesso negado Acesso negado Então a gente vai fazer o processo aqui agora fazer o cadastramento, ok? Localizou o morador Dispositivo Mão esquerda ou mão direita, né? Vamos cadastrar a mão esquerda no Morph que é o equipamento que está aqui Eu vou clicar em capturar biometria Ele automaticamente já pede para eu passar a mão, né? Legal Vou passar a primeira vez A segunda E a terceira Aí ele vai dar Terminar de processar Ok Eu posso vir aqui e salvar Aí ele já joga para cá, né? E eu só preciso salvar o dispositivo Biometria salva aqui Vou fechar Ir para a tela de evento E Acesso permitido E aqui já apareceu o evento Na minha tela Passar mais uma vez A gente vê É bem rápido o tratamento Vou até selecionar o outro Para a gente ver que eu passei, né? Está sem mostrar nada Vou passar a mão Acesso permitido Seleciona o outro Agora eu vou mostrar de longe aqui Seleciona o outro evento aí Tá Só para pegar Pode fazer o acionamento agora Acesso permitido Beleza Roberto, faz um teste agora Passando só um dedo aí Você cadastrou a mão inteira Mas ele vai fazer a leitura Só de um dedo, né? Acesso permitido Outro dedo Um outro dedo Acesso permitido O dedo da outra mão Que não está cadastrado Acesso negado Do outro lado Da mesma mão Acesso negado Roberto, e a gente pode fazer o cadastramento agora Dessa outra mão? Vamos cadastrar a outra mão, então Vamos lá Início no mesmo usuário Vou fazer ou em outro usuário? O mesmo Só para a área, legal Vamos lá Moradores Dispositivo Novo dispositivo Biometria Agora tem que ser a mão direita, né? Mão direita Capturar biometria Ele até pede No desenho já mostra que é a outra mão, né? Eu vou passar a outra mão Outra mão de novo Na terceira vez Ele já vem o retorno aqui, né? Isso Passei a última vez Aí ele está processando E Já veio Chegou Aí eu venho aqui E chegou agora Isso Salvar E salvar dispositivo Fechar Seleciono Outro evento Só para mostrar ele gerando Beleza Agora passa a outra mão É Fenomenal Pessoal É isso aí FC Axis Saindo na frente, ok? É Cris É Schir À B Obrigado.